Começou hoje o mutirão de cirurgias no Hospital Jorge Novis. São mais de 300 cirurgias na primeira etapa e um novo modelo de hospital para atender ao município. O mutirão acolhe hoje, o hospital acolhe 20 pacientes. Esses pacientes foram triados no mutirão e estão todos já alojados no hospital. Alguns pacientes irão passar à noite, pernoitar, por conta do perfil cirúrgico e outros terão alta no mesmo dia. Nós estimamos que chegaremos a 600 pacientes, 600 cirurgias a serem marcadas. Hoje nós temos um total de 384 cirurgias marcadas e foram distribuídos 20 pacientes dia, para que nós possamos dar um atendimento de qualidade e que o hospital tenha condições de atender bem esse paciente, de forma humanizada. O Jorge Novis foi reaberto com um perfil de hospital dia e os profissionais que foram alocados nessa instituição nesse momento são profissionais que já têm uma experiência em centro cirúrgico e que já trabalharam em outras instituições, instituições essas que já têm um padrão de qualidade que a gente espera que seja adotado aqui no hospital Jorge Novis. Hoje eu estou na diretoria geral, em parceria com o doutor Rogério Medrado, que é o diretor médico dessa instituição, e tentamos colocar aqui o padrão de qualidade desejado, como se fosse uma instituição particular, os mesmos princípios, missão e valores, e as mesmas técnicas e protocolos de uma instituição que já têm um reconhecimento. Então, nós estamos tentando trazer esses processos para o Jorge Novis e daqui fazer uma nova rotina, um novo perfil de hospital. Música 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 Música